Você está ouvindo o devocional diário Leite e Mel, organizado por Joel Bick e disponibilizado pela Eden Publicações. 15 de maio Todo o trabalho do homem é para a sua boca e, contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Eclesiastes 6, 7 Eclesiastes já nos mostrou que as riquezas não podem realmente satisfazer, mas podem nos prejudicar. O uso adequado do que Deus dá é consequentemente importante. Capítulo 5, do 10 ao 18 Mais análises e conselhos serão úteis. A expressão debaixo do sol inicia e encerra este capítulo. Estamos vivendo neste mundo e muitas pessoas religiosas se contentam em pagar suas dívidas com o céu no domingo e continuar com a vida no resto da semana sem pensar nos princípios bíblicos. Deus está ativo, no entanto, no mercado de segunda-feira. A aquisição de riqueza atribuída a negociações astutas ou do que o mundo chama de senhora sorte, na verdade, resulta da doação soberana de Deus em termos de riquezas e honras, que, consequentemente, se acumulam para a nossa vantagem. A era do bilionário chegou, mas há um outro lado da soberania divina. Deus dá tanto, mas então um estranho o come. E o homem que passou sua vida em aquisições avarentas perde tudo. Se não na vida, então na morte. Assim, o homem sem valores superiores é inferior à morte prematura que escapa a toda essa amargura. John Plowman, personagem de Spurgeon, falou do bêbado que tem um buraco abaixo do nariz e despeja todo o seu dinheiro nele. Há também um significado mais profundo na observação de Eclesiastes. Além da boca, está o apetite, ou a alma sem contentamento, querendo sempre mais. Não assuma que este é o pecado do homem rico. É o pecado do incrédulo. O desejo errante ou a alma descontente busca sempre algo novo, algo mais ou outra coisa. É hora de colocar as coisas em proporção. Por mais que olhemos para trás, a situação é a mesma. Cada homem é pó diante de seu Criador. Por mais que seja introduzido na situação, isso não ajudará. Se o balde não tiver fim, por mais que seja derramado, nunca será preenchido. O que é necessário não é uma quantidade maior de líquido, mas um novo balde. Assim é também com o homem. Mais posses não o melhoram, porque ele precisa de um novo coração. Sem Cristo, nossa vida é apenas uma sombra. Preste atenção àquele que disse Aprendei de mim. Mateus 6, 19 a 34 Ele é o conselheiro altamente confiável e nos ensina como lidar com as nossas posses. Você ouviu o devocional Leite e Mel. Para mais recursos com livros, e-books e artigos, entre no site www.edempublicações.com.br E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto